Dani Modas tá naquela promoção maluca ainda, né Dani? Tão esperada e tem novos produtos na promoção, gente. Ai que delícia, até quantos de desconto? 50% de desconto. Vai que a gente quer mostrar, quer mostrar o seu. Olha o vestido, todo a mão pintado, gente, com estampa exclusiva da Colt, olha esse detalhe. Lindo, era quanto? Era 290, tá só por 145. Gente, que arraso. E esses carpan? Maravilhoso. 54,95, tá avisando. É mega confortável. Vamos mostrar look, 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 look. Carol, olha só, gente, a Carol tá toda de 50%. Ó, a blusa é da mesma proposta da minha, hein? 238,19%. A flare pink da Lança com 50% e a Sanabella, 74,95%. Olha o look conf, com metade do preço, a t-shirt R$29,99 e o short black R$89,90. Tem jeans também, tá, Rê? E olha esse chanque Dumont, 50%. Carol! E esse conjunto, tipo, ah, gente, Carol, arrasou. Adoro. Olha só, blusa R$11,50, saia de 247 por 123,95. E essa sandália do Mon Rê tem ouro também, R$149,95, 50%. E olha esse look todo com 50%. Que arraso. Ó, detalhe, a T-Coach R$71,90. Esse jeans tem também sem a listra, tá? R$89,90, tem várias lavagens. Tá bom. E essa partilha do Mon, metade do preço. Uh, arraso. E agora você é convidada, você é aniversariante, esse vestido. Tá. Da Red Carpet com 50%. Nossa, que lindo. E o Lan, no masculino, gente, tá todo de 50%. Ó, a cola R$89,90, a bermuda também R$89,90 e esse Adidas tá com 50%. Gente, você tá esperando o que? Corre, passa o endereço, Beni. Hoje é o Benes tem 560 aqui no seu ouvido. Vem, aproveita.